Procurando skins de CS2? Dash Skins é o caminho, rapaziada. O melhor marketplace de skins do Brasil. O que vocês mais gostaram e o que menos gostaram no CS2? O que eu mais gostei foi o update gráfico. O jogo está mais bonito. A gente não tinha noção, mas depois que o CS2 lançou, que eu comecei a jogar CS2, quando eu voltava para o CSGO, no beta, ainda quando dava, eu percebi que eu estava em um jogo antigaço. Então o salto gráfico foi muito diferente. Acho que viram mais novidades, mas teve muita coisa legal. Por exemplo, um dos mapas mais icônicos, que é a Inferno, mudou completamente. Está muito mais bonita, está com uma cara nova. Você se sente ali em um jogo novo. Aparenta que outros mapas também irão mudar. Então é isso, eu me sinto mais atualizado agora. Mudou a dinâmica do mapa ou não? Não, estruturalmente está tudo igual, só mudou graficamente. Um negocinho só lá no Bombsite A, que é a região do cemitério, que antes era fechada e agora é aberta. E o tamanho também, uma parede que ficou maior. Mas coisas... Exato, e o cantinho a mais do Nip ali. As posições continuaram as mesmas. E alguma coisa, o que você menos gostou ou não tem? O que eu menos gostei... Cara, eu acho que o que eu menos gostei é o spray, que está estranho. O recoil das armas, mas eu acho que é muito adaptativo. Você jogou 1.6? Eu não joguei 1.6, entendeu? Quem está no 1.6, mano, vibrou. Vibrou, né? Então, eu não joguei 1.6. Quem jogou já tem essa memória. Mas eu estou estranhando por enquanto. E você, papai? Então, eu sou muito apaixonado pelas skins, né? Então, o que eu mais gostei foi o update nas skins, que mudaram completamente, ficou insano. Todas, não tem nenhuma skin que você vira e fala, essa daqui ficou mais feia. Todas ficaram mais insanas. E também relacionado à skin, o que eu menos gostei foi não ter lançado uma abertura de caixa nem contrato diferente. Mantiveram o do CSGO no CS2. Mas talvez venha acontecer de lançarem em breve, né? Estou torcendo para mudar a animação, né? Só para a gente ter algo diferente. Acho que vai ser legal. Ó, a gente deu um reactzinho aqui do TikTok. Vê se dá para colocar aí, Vitão. Vê se dá para colocar aí, Vitão.